Minuto Saúde Vascular Olá, meu nome é Marcelo Calil Burian, sou o diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Trombose venosa é a formação de um coágulo de sangue dentro de uma veia que bloqueia a circulação em um determinado segmento desse vaso acometido. Os principais fatores de risco da trombose são imobilização prolongada, distúrbios no sangue ou os traumas. O sintoma mais comum é o empastamento da panturrilha, ou seja, os músculos da batata da perna ficam duros, a perna quente, às vezes avermelhada. Procure um vascular associado à Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, que é o especialista certo para fazer o diagnóstico e monitoramento da sua saúde vascular. Acesse sbacv.com.br